e da educação superior da Universidade Estadual do Ceará, Geoparque do Arari, Educação Superior à Distância, Universidade Aberta do Ceará, a democratização da educação superior. Dando mais oportunidade a todos os cearenses. E para aplicar o conhecimento gerado nas universidades em benefício comum, o Estado conta com o programa Cientista-Chefe, que conecta a pesquisa com as necessidades da população. Essa iniciativa é coordenada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP. Nosso braço direito nas políticas de incentivo à pesquisa no Ceará. Que bacana, hein? Morar no Ceará é bom dia mais. Olha aqui a feira. Popularizar o conhecimento científico é um tecnológico essencial para termos um Estado forte e competitivo. Por isso, temos investido na realização de eventos, programas e outras atividades para mostrar a crianças, jovens e adultos, como a ciência e a tecnologia podem melhorar a nossa vida. A Feira do Conhecimento é uma dessas iniciativas. A Feira do Conhecimento. Nosso Ceará é lugar de gente incapacitada. Olha o Ceará. O Ceará. O Ceará. O Ceará. O Ceará. O Ceará.